Oi tudo bom com você? Vamos ler agora. O horóscopo para 28 de setembro para todos. Os signos. Horóscopo do dia. Signo. Ares. Horóscopo diário para Ares. Confira a previsão para 28 de setembro. Tende, a demonstrar realmente tudo aquilo que acredita, ser fundamental para seguir em frente bem. No planeta Saturno, as suas chances serão muito maiores neste dia, aproveite cada minuto. Você não terá muitas possibilidades para vencer, Marte irá intervir. A constelação de Ursa Maior poderá ser uma amiga interessante, tudo que precisa fazer, é confiar mais na sua percepção intuitiva sobre, as pessoas que te cercam. Humor. Nada se interpõe no caminho de seu bom humorístico. Seu espírito lhe permitirá superar as mesquinharias de certos indivíduos. Você não se deixa influenciar facilmente. Amor. Não se permita, se sentir culpado ou ser influenciado. Você precisa agir de acordo com suas próprias ideias, e não copiar a dos outros. Dinheiro. Seja especialmente cuidadoso, e realista na análise de seus pontos fortes, e fracos. Depois, você pode avançar na direção certa. Trabalho. Você não vai ser muito gentil com, as pessoas que trabalham com você hoje. Cuidado. Suas observações críticas podem ferir as pessoas. Saúde. Não haverá grandes problemas, mas saiba que se cuidar nunca, é demais nessa vida. Saúde. Família. Você terá determinadas dificuldades, em compreender, as opiniões de alguns dos seus parentes. Frase do dia. O destino une. E se para. Mas nenhuma força é grande. O suficiente para fazer esquecer pessoas que por algum motivo um dia nós fizeram felizes números da sorte. Se você gostou do vídeo. Se ela fez sentido para você. Deixe seu like. E para sempre saber quanto postamos vídeos novos. Inscreva-se no canal. Clicando no botão vermelho abaixo. Feito isso. Sempre que tiver vídeo novo. O YouTube te avisa. Gratidão por ter ficado conosco. E tenha ótimo dia. Tarde. Ou noite. Cheio de abundância. E muita prosperidade. Cheia de infinitas possibilidades. Que Deus possa. Abençoar sua vida. Financeira. Amorosa. E familiar. Devemos ser gratos. A Deus pelos pequenos detalhes. Nós detalhes descobrimos. O valor de uma realidade. Olhar as mildezas da vida. Faz a diferença. Gratidão sempre. Horóscopo do dia. Signo. Touro. Horóscopo diário para touro. Confira a previsão para 28 de setembro. Deixará mais evidente uma reflexão que você carregava junto. Assim já faz algum tempo na sua vida. O elemento água tende. A fazer com que você evolua além do que acredita ser. O ideal. O planeta Vênus mexerá com os teus sentimentos. E opiniões. A pedra de esmeralda fará com que você incorpore um espírito vencedor. E que impeça você de desistir tão facilmente dos teus sonhos mais concretos. Bastará que você busque. O melhor para si. Humor. Você vai achar mais fácil conhecer pessoas interessantes. Mudanças estão no ar. Amor. Você está ficando claramente mais atraente. Você se sente pronto para assumir todos. Os desafios que. O amor tem. A oferecer. Incluindo aqueles que você mesmo define. A paixão está no ar. Viva. O momento. Sem analisar demais as coisas. Dinheiro. Você vai sair de uma obrigação para sua grande satisfação. Se você agir rapidamente. Há alívio real à vista. Trabalho. Suas ideias inovadoras são boas. Não hesite em discuti-las com as pessoas que. O rodeiam para tentar concretizá-las. Saúde. Tenha um maior cuidado da sua postura. Alguns problemas de coluna devem ser levados mais. A sério. Família. Dê um pouco mais de atenção para. A sua família. Eles sempre precisam bastante de você. Frase do dia. Se. A vida lhe negou um sonho. Mostre. A ela que você. É forte para lhe. Negar uma lágrima. Horóscopo do dia. Signo. Dêmios. Horóscopo diário para Dêmios. Confira a previsão para 28 de setembro. Todo. O seu jeito de pensar ficará bem mais ativo do que. O que imaginava ser ideal para. O seu relacionamento. Sua falta de entendimento acerca do ambiente em que vive irá lhe prejudicar profundamente neste dia. O planeta Plutão irá gerar uma influência diferente. A constelação de Ursa Minor tende. A fazer você criar novas fronteiras. E afastar as dificuldades mais gritantes na sua grande jornada em busca de evolução. Humor. Suas tentativas. E erros. Mesmo sendo discretas. Tendem. A ser mal percebidas pelas pessoas que. O rodeiam. Amor. Você terá. A oportunidade de aprender tudo sobre. O seu parceiro. E desenvolver. A sua intimidade. Novos encontros inesperados serão favorecidos. Siga adiante com. O seu entusiasmo. E fale com os outros também. Dinheiro. Você deve aprender as lições do passado para. O futuro. O passado não deve ser uma razão para. O comportamento passivo quando confrontado com. As oportunidades presentes. Trabalho. Você não vai saber por onde começar. Coloque as suas prioridades em ordem antes de continuar. Saúde. Iniciar uma boa dieta agora lhe fará muito bem. Mas sempre com indicação médica. É claro. Família. Você apresentará uma atitude bem mais generosa com os irmãos. E outros familiares mais próximos. Frase do dia. Siga a sua alegria. E o mundo abrirá. Portas para você onde antes só havia paredes. Horóscopo do dia. Signo. Câncer. Horóscopo diário para câncer. Confira a previsão para 28 de setembro. Você terá uma capacidade. E uma vontade diferenciada. E mais forte neste dia complicado. Para que tenha sucesso no seu intento. O componente água irá lhe ajudar. Muitas pessoas irão de fato se deixar levar pelas suas opiniões. Faça proveito disso. A pedra de ágata tende a mudar muita coisa em como você enxerga. A sua vida. Só que para evoluir necessitará buscar ter mais atenção. E foco no que você realmente acredita. Humor. As pessoas que você ama serão. O centro das atenções hoje. A sua sede de amor vai dominá-lo completamente. Amor. Este dia será marcado por um acontecimento importante. Seu parceiro vai mostrar evidências de passar do superficial. E ficar mais perto de você. Mesmo que isso lhe surpreenda. Mostre sua gratidão. A ele. Você vai levar as coisas longe demais. Você é muito rigoroso. E não ouve os outros. O suficiente. Seja mais flexível. Trabalho. Você estará motivado para mostrar. O quão eficiente você pode ser é um bom dia para. O trabalho em equipe. Dinheiro. Não coma demais para evitar problemas estomacais. Poderá passar um dia bem melhor. E mais feliz assim. Família. Escute principalmente. O que seus familiares têm para te dizer. Isso irá facilitar as coisas. Frase do dia. As pessoas felizes lembram. O passado com gratidão. Alegram-se com. O presente encaram. Ponto futuro sem medo. Horóscopo do dia. Signo. Leão. Horóscopo diário para Leão. Confira a previsão para 28 de setembro. Determinadas modificações irão lhe afetar mais do que outras. Portanto entregue. O seu coração para aquilo que você acredita. O planeta Mercúrio. É quem definirá. O seu futuro nesta altura da sua vida. Pode vir. A sentir tristeza neste dia. Algumas alterações podem fazer muita diferença. Porém criar grandes oportunidades dependerá apenas de como você se propõe. A chegar aonde quer. E a constelação que é o maior poderá mudar tudo. Humor. Você tem razão em pensar que alguém está abusando de sua generosidade. Seja seletivo em suas escolhas. Amor. Seus ideais são tão elevados que você sente tonturas. Seria uma boa ideia construir pontes entre eles. E a realidade em vez de ceder ao desânimo. Dinheiro. O ar precisa ser limpo. Isto permitirá que você faça um novo começo com uma base melhor. Para seus projetos. Trabalho. Você tem uma ideia mais clara sobre um assunto difícil de trabalho. É uma boa ideia se afastar de algumas coisas. Saúde. Neste período. A sua saúde se apresentará de forma muito boa. Faça um dia maravilhosa com quem ama. Família. Não deixe os problemas de família para resolver depois. Tenha um pouco mais de atitude agora. Frase do dia. A gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que. O prazer daquele de quem. O faz. Horóscopo do dia. Signo. Virgem. Horóscopo diário para virgem. Confira a previsão para 28 de setembro. Você terá muita facilidade para conseguir evoluir naquilo que você acredita ser. O ideal para uma boa convivência. Deixará muita gente encantada com. As suas habilidades. Só não se deixe levar para um lado muito arrogante neste dia mais encantador. Suas perspectivas irão facilitar. A sua caminhada. E a pedra de ametista fará você repensar um pouco. O seu pensamento sobre. O mundo que te seca. O trabalho poderá evoluir. Humor. Uma situação delicada chegará ao fim. Depende de você por um ponto final. Siga em frente. Amor. O amor está no centro do seu pensamento. Tingido com romantismo. Misticismo. E idealismo. Agora. É a hora de construir pontes entre os sonhos. E a realidade. Concentre-se nos detalhes. Dinheiro. Você precisa mudar de rumo. E entrar em detalhes técnicos que não podem ser ignorados. Trabalho. Você terá. A chance de ficar longe de suas preocupações no trabalho. Aproveite esta opção alternativa. E não se preocupe com nada. Saúde. Você estará mais sensível. Proteja-se bem do sol e de ventos para evitar alguns resfriados. Família. A cordialidade está faltando para com seus familiares. Repense na forma como lida com eles. Frase do dia. Só a felicidade se não exigermos nada do amanhã. E aceitarmos do hoje. Com gratidão. O que nós trouxer. A hora mágica chega sempre. Você já parou para pensar porque sua vida anda travada? Os seus relacionamentos não dão certo? As pessoas falam mal de vocês pelas costas? Não precisa responder. Apenas pare e pense. Faça seu mapa astral. Será um mergulho em você com base na sua data, hora e local do nascimento. Você conhece as principais características. Com o seu jeito de amar, se expressar na vida pessoal e trabalho. O mapa astral é um completo estudo detalhado sobre a sua personalidade com mais de 60 páginas. Nele você aprende mais sobre suas emoções. Além de se conhecer melhor nas suas áreas que tem dificuldade e habilidade a serem desenvolvidas. Descubra quais são seus desejos conscientes, inconscientes e ocultos. Encontre seu próprio universo de emoções, fantasias e tensões. Ajuda muito na vida amorosa, familiar e no trabalho. O mapa astral é um 24,90. Boleto ou cartão. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Mas caso queira anotar, 43,9964-3321. 43,9964-3321. Mapa astral interpretado, 24,90. Boleto ou cartão. Destrave a sua vida financeira, amorosa ou familiar. Me chame no WhatsApp. Horóscopo do dia. Signo. Libra. Horóscopo diário para Libra. Confira a previsão para 28 de setembro. Toda. A sua energia ficará muito mais evidenciada do que. O habitual. Somente assim para você poder ir além. As coisas ficarão mais evidentes do que. O normal durante este dia. O planeta de Marte será um grande aliado para você durante. O dia. A constelação de Órion fará a diferença no seu dia proporcionando toda. A força que você necessita a melhorar um pouco das suas habilidades. Faça bom uso do seu tempo. Humor. Você vai ser brilhante. Ao reconciliar restrições graves que trabalham umas contra. As outras. Especialmente hoje. Amor. Você está no meio de uma luta interna. Evitirá conclusões precipitadas. E certifique-se. De que você realmente vai dar uma boa olhada em si mesmo. Antes de se perderem caminhos inúteis. Dinheiro. Sua visão crítica muito forte. Pode causar problemas legais. Se você não moderar suas palavras. Trabalho. O tédio estará presente. Aproveite este momento para conversar com seus colegas. E reforçar sua equipe. Saúde. Você apresentará uma excelente disposição. Aproveite. E faça um pouco mais de exercícios. Família. Será um dia muito instável no seu relacionamento familiar. Procure pensar em coisas boas. Frase do dia. Gratidão. Um sentimento que se situa. A meio caminho entre um benefício recebido. E um benefício esperado. Horóscopo do dia. Signo. Escorpião. Horóscopo diário para escorpião. Confira a previsão para 28 de setembro. Com muito apego ao que tange. O mundo material irá ser prejudicado pelo planeta Júpiter que irá lhe deixar em queda. Tenha persistência naquilo que você acredita ser. O ideal para a sua vida. Evidência mais. As qualidades das pessoas. A pedra de esmeralda irá afetar um pouco como você vem observando o mundo. E só assim poderá escapar. De coisas que te afetam de modo negativo. Comporte-se do melhor modo possível. Humor. Chegou. A hora de se concentrar no essencial. Você vai encontrar satisfação inesperada ao fazê-lo. Amor. Novas possibilidades serão apresentadas em sua vida amorosa. Se você for solteiro. Ou comprometido. Você vai encontrar alguém novo. Ou se deparar com uma mudança de circunstâncias que vai dar uma nova direção. Ao seu relacionamento. Saia de casa. Dinheiro. Hoje você vai estar confuso no aspecto financeiro. Você vai arriscar se perder na sequência de uma ideia que. É um pouco utópica. Trabalho. Você vai mostrar. O melhor disso e ganhar reconhecimento pelo que você faz. Saúde. Alguns exercícios farão com que você melhore sua saúde. E possa seguir bem o dia. Família. Com um excelente diálogo com seus filhos você tente. A fazer com eles te respeitem mais. Frase do dia. Motivação. É algo que ninguém lhe dá dentro de uma caixa bonita. É algo muito pessoal para alguém ousar. A lidar. Horóscopo do dia. Signo. Sagitário. Horóscopo diário para Sagitário. Confira a previsão para 28 de setembro. Precisará adiar algumas coisas que julgava importante para você neste dia. Por causa de elementos exteriores. Determinadas modificações irão fazer com que você fique um pouco mais atento para tudo que vem ocorrendo. O planeta Marte facilitará um pouco para você. A constelação de Undrômeda irá causar uma grande. E profico a revolução na sua vida. Jamais deixe de agir com. A sua perspicácia. Tenha sempre bastante paciência. Humor. Você brinca de ser conciliador nos bastidores. Tenha cuidado para que isso não seja levado para. O lado errado depois. Seja aberto. Amor. Sua abordagem criativa para. A sua vida amorosa está em alta. Aproveite isso para tirar. O melhor proveito de seu relacionamento. E mudar. O seu modo habitual de fazer as coisas. Se você for solteiro. Um encontro muito promissor. É eminente. Dinheiro. Compromissos extremamente duvidosos estão crescendo em torno de você. Analise sugestões dadas. A você com muito cuidado. Trabalho. Você terá que tomar uma decisão rápida e importante para terminar um projeto. E resolver um problema. Saúde. Alimente-se mais de frutas. Isso ajudará muito dentro do seu sistema digestivo. Família. Você passará parte do seu dia batido devido. A alguns desentendimentos familiares. Frase do dia. Você até pode errar várias vezes. Mas se sua motivação for verdadeira. Erre até chegar. A perfeição. Horóscopo do dia. Signo. Capricórnio. Horóscopo diário para Capricórnio. Confira a previsão para 28 de setembro. Com uma percepção muito bem apurada poderá chegar aonde jamais acreditou ser possível nesta altura da sua vida. Dentro do planeta Saturno. É que virá um alimento para. A sua sensibilidade neste dia. Dê uma maior ajuda para todos que lhe apoiem. A pedra diametista poderá fazer com que você mude um pouco seu jeito de pensar. E analisar aspectos financeiros da sua vida prática só deixe fluir com naturalidade. Humor. Você vai ser mais compreensivo. E mais receptivo às considerações de pessoas. A sua volta. Elas serão gratas. A você. Amor. Você será mais possessivo com todas as pessoas que ama. Você. Sem perceber. Vai obrigar. O seu parceiro. A fazer coisas por causa de uma necessidade de segurança emocional. Desconfie do lado negativo que isso pode ter a teologia e dinheiro. Você vai chegar ao final de suas obrigações financeiras com obstinada determinação. Sem pedir ajuda aos outros. Trabalho. Você vai defender seus interesses com determinação até se sentir tranquilo. Não perca. A sua autoconfiança. Saúde. Você passará. O dia sem muitos problemas. Aproveite bem este momento da sua vida. Família. Não desconfie tanto da boa vontade dos seus familiares. Isso poderá lhe ajudar muito como pessoa. Frase do dia. O estado de espírito está na origem de nossa atitude. A motivação dela. É. Que determina nosso comportamento. Horóscopo do dia. Signo. Aquário. Horóscopo diário para aquário. Confira a previsão para 28 de setembro. As pessoas sentirão uma boa energia em você. Tudo pela transmissão do seu carisma neste dia. Tomar algumas atitudes diferenciadas neste momento de novas descobertas. O planeta Netuno lhe fará muito bem durante parte deste período. Deve estar com. Atenção toda voltada para. Os elementos que porventura venham compor. A sua linha de raciocínio. A constelação de Cruzeiro do Sul será de suma importância. Humor. Você sente muita vontade de colocar lenha na fogueira. Tenha cuidado. E vá com calma. Suas palavras são mais afiadas do que você pensa. Amor. Você vai ter um desejo de se livrar de seus velhos hábitos. E de olhar para novos horizontes. Não hesite em dar esse passo em relação aos outros. Mas não vire tudo de cabeça para baixo. Dinheiro. Você vai ser menos audacioso. E mais discreto hoje. E as pessoas vão achá-lo mais agradável. Como resultado. Trabalho. Não hesite em delegar algumas responsabilidades. E não deixe que os outros se intrometam. Saúde. Determinadas constipações durante. O dia irão te incomodar bastante. Tente se resguardar. Família. Haja como uma pessoa conciliadora nos assuntos de família. E evite as desavenças desnecessárias. Frase do dia. Que tudo aquilo que te encanta os olhos. Ilumine sua tarde. Alimentando. O coração somente daquilo que te faz bem. Horóscopo do dia. Signo. Peixes. Horóscopo diário para peixes. Confira a previsão para 28 de setembro. Não conseguirá controlar. O seu impulso de se manifestar. Fará as coisas de uma forma um pouco mais afoita do que o normal. O satélite demonstrará que você é ainda uma pessoa muito frágil. Isso poderá na verdade lhe ajudar para evoluir. Preste atenção em tudo que se propor a fazer. Pois deste modo irá ativar suas habilidades. A pedra diametista será uma aliada formidável na sua busca por distinção. E determinação. Humor. As pessoas que você ama serão. O centro das atenções hoje. A sua sede de amor vai dominá-lo completamente. Amor. Uma história de amor vai causar problemas. Não deixe que as coisas fiquem fora de controle. Certifique-se de permanecer lógico para passar por isso. Não tome decisões finais. Você vai saber mais no final do mês. Dinheiro. Este. É um bom momento para. O desenvolvimento. A criatividade. As mudanças de carreira. E de estratégia. Enfrente o futuro. Trabalho. Suas novas ideias são positivas. Não hesite em discuti-las com as pessoas que. O rodeiam. E tente concretizá-las. Saúde. Procure relaxar mais. Não deixe. O estresse vir a dominar. O seu dia. Demonstre sabedoria neste dia. Família. Haverá uma grande. E constante harmonia na sua casa. Curta este momento de boa exaltação. Frase do dia. A vida não oferece promessas nem garantias. Apenas possibilidades. E oportunidades. Você já parou para pensar porque sua vida anda travada? Os seus relacionamentos não dão certo? As pessoas falam mal de vocês pelas costas? Não precisa responder. Apenas pare e pense. Faça seu mapa astral. Será um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento. Você conhece as principais características. Com o seu jeito de amar, se expressar na vida pessoal e trabalho. O mapa astral. É um completo estudo detalhado sobre a sua personalidade. Com mais de 60 páginas. Nele você aprende mais sobre suas emoções. Além de se conhecer melhor nas suas áreas que tem dificuldade e habilidade a serem desenvolvidas. Descubra quais são os seus desejos. Conscientes, inconscientes e ocultos. Encontre seu próprio universo de emoções, fantasias e tensões. Ajuda muito na vida amorosa, familiar e no trabalho. Mapa astral. 24,90. Boleto ou cartão. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Mas caso queira anotar. 43,9964. 33,21. 43,9964. 33,21. Mapa astral interpretado. 24,90. Boleto ou cartão. Destrave a sua vida financeira, amorosa ou familiar. E chame no WhatsApp. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! Obrigado.